Tapeçaria Brejão desde 1958 está no mercado e aqui no Shopping Cristal, claro que está aqui sim. Decoração completa da sua casa, você vai encontrar aqui. Está procurando piso laminado de alta resistência polifácea em 5x? Tem pra você. Tabacol? Tem pra você. Claro que tem as cortinas, fabricação é própria. Você pode pagar também em 5x. Tapetes, carpetes, você está querendo aquele acabamento muito especial na sua parede, ou seja, papel de parede também tem aqui. Tem promoção, dá uma olhadinha. A gente vai falar desse aqui, que é o tapete de pele. Continua a promoção da semana passada, só 4 parcelas de R$ 24,75, um metro quadrado. 4 parcelas de R$ 24,75, um metro quadrado. Aí você fica à vontade para decorar a sua casa. É Tapeçaria Brejão desde 1958, esperando você aqui no Shopping Cristal. O telefone é o 455-2907.